Você sabe como para recargar o som ou como cabo de celular. Essa rádio tem um novo programa. Esse programa de Hora Silenciosa. Esse é o calendário para Hora Silenciosa. Hora Silenciosa é um programa para estudar a Bíblia todo dia. Simila para o pão de alho. Simila para isso. Mas esse programa é para todo ano. Hoje é 11 de maio. Esse programa uso semanas. Um, dois, três, quatro, até essa semana. É dezenove semana. Dezenove semana e onze de maio. E cinco dias. Então dezenove e cinco dias. Entende? Então amanhã é semana dezenove. Seis dias. Entende? Então você pode usar esse calendário para mostrar o programa para o data. O hoje. Ok? Então, outra coisa que eu coloquei nesse cartão é os livros da Bíblia. Ok? A Bíblia normalmente é separada em duas partes. Velho Testamento e... Verônica vem aqui para te pegar mais do que eu. Aí tu já me repara. Ela já ouviu uma vez. Já te viu. Aí tu já ouviu para lá. E normalmente a Bíblia é separada em duas partes. O Velho Testamento e o Novo Testamento. E o Rádio é separado em três partes. O Novo Testamento, Mateus até Apocalipse. E o Velho Testamento. Gênesis até Jô e Salmos até Malachi. Ok? Então, você tem todos os livros na Bíblia e quantos capítulos cada livro tem. Então, o Gênesis tem cinquenta capítulos. Entende? Então, esse papel vai ajudar...